E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, acabou de acontecer uma coisa aqui em casa que me deixou bem chateado, que foi a respeito de um vídeo que eu fiz fazendo Uber com a minha Porsche Panameira. Quem acompanha aqui o canal, tá ligado que eu faço vários quadros aqui, né? Onde a gente testa algumas pessoas, onde a gente testa algumas situações, onde a gente se enfia, mano, em cada furada, que rapaziada, minha vida é uma aventura. E assim, na última semana eu fiz um vídeo onde eu fui Uber por um dia com a minha Porsche Panameira, que é aquele carro ali, ó. Eu peguei, ativei o aplicativo do Uber com o Nissan Versa, porém, o carro em que eu fui pra buscar os passageiros é aquele carro ali. E aí você imagina assim, a reação dos passageiros, né, mano? É meio assustada, porque ninguém espera que do nada o Uber vai vir um carro desse. E assim, eu fiz uma corrida pra um casal, onde deu uma confusão. Eu não entendi muito bem o motivo da confusão entre os dois, mas parecia que o namorado da menina não tinha gostado da reação dela ao ver o carro. E, mano, eu acabei de receber aqui um interfone, um cara no portão, que é o próprio cara que foi passageiro junto com essa menina. O cara que parece que era namorado dela, não sei. Ele acabou de interfonar aqui e, mano, ele me meteu a boca. Ele me meteu a boca. Na hora eu comecei a gravar tudo e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar só porque eu gravei mesmo. Infelizmente, esses testes, eles geram muitas polêmicas, muitos problemas. Então, mano, acabou acontecendo. Vou pedir a ajudinha só de vocês, deixando um like nesse vídeo e indo me seguir lá no Instagram, porque eu ando postando muitos videozinhos por lá. Lembrando que sai vídeo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas, além de shorts, três horas da tarde, junto lá com o meu Instagram, que é Mike Moraes Oficial. Então, já me acompanha aí certinho, beleza? Ó, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, mano, na parte em que tudo começou pra vocês entenderem. Rapaziada, telefona tocando daquele jeito, velho. Tipo, o cara ali, mano, o gordinho. Eu não sei nem que se trata, vai entender. Oi? Oi? Mas quem que é? Mariana. O cara tá falando que é namorada do Amina. Hã? Que vídeo? Não tem vídeo aqui, não. Do que que você tá falando? Entendi. Mas eu não sou Uber. Fiz um vídeo? Sim. Quando? Não tem vídeo agora, mas eu não vi agora. Ué, mas é... Não, tem uma rodada, mas eu não vou contar agora. Tá tendo algum problema aí? Tá, tô tendo algum problema. Ô, louco. Demora não. Um minuto, hein? Quem que é, mano? Mano, eu acho que... Mariana, velho. Uber. Sabe o nome daquele vídeo que eu fiz? De Uber, de Porsche? Que tinha um casal? Pode ser, velho. Mas você tá bravo, hein? Rapaz. Oi? Tô indo, hein? Pera aí um pouquinho, ó. Deixa eu pegar aqui minha... Pistola. Rapaziada. Mano, eu não queria nem, tipo, passar por esse tipo de situação. Por mim, tipo, entregava a casa de gravação, que parava de gravar vídeo, né? E não ficava passando por essas circunstâncias aí, né? A situação. O cara tá falando alto pra caramba ali na frente. Dá pra ouvir daqui de dentro. Tá mais alto do que a voz do próprio interfone. Só Deus sabe o que esse cara quer, mano. Só Deus sabe o que ele vai querer. Vou fazer o seguinte. Vamos filmar isso? Com certeza. Vamos filmar isso. Vamos filmar isso. Vou lá falar com ele. Aham. Vamos ver o que ele quer, mano. Vamos ver o que ele quer, porque... Lembra que teve um casal... Nossa, mas de novo, velho. Ô, mano, pera um pouquinho. Um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Aí, velho. Teve o casal e teve uma briguinha assim, mano. Então, talvez seja ele. Fazer o seguinte. Vou colocar a câmera pra gravar. Vamos ver o que ele quer, rapaziada. Vamos ver o que ele quer. Ai, meu Deus do céu. Pô, mano. Essas horas, velho. O que aconteceu, pô? Esse desespero aí, velho. Pô, Mike. E aí, beleza, mano? Beleza. Que desespero é esse, velho? O portão de microfone. Eu queria saber mais uma vez sobre o respeito daquele vídeo que você gravou esses dias. De Uber. Cara, que vídeo. A minha namorada, Mariana. Namorada? Eu gravei com a sua namorada? É. Ela começou a dar em cima de você. Mas eu não... Eu tinha isso dentro do carro. E eu vi que você gravou. O que que tava acontecendo? Tava tendo Uber? Eu não entendi. Eu tava fazendo Uber com a Porsche, sei lá, se é sua, de alguém. Nós começou a gravar. Aí eu queria resolver sobre isso. Eu queria que você pagasse o vídeo. Pagar o vídeo? É, ué. Porque nós já não tá num momento muito bom. E aquilo lá piorou um pouco. Mas o que que aconteceu aí que eu não entendi? Eu não lembro de ser. Lembra. Claro que você lembra. Não lembro, velho. Nossa senhora. Você pegou ali perto da Higienópolis ainda. Mas aí, o que aconteceu? A gente já tava mal brigando tudo. Agora você vem com aquela parte de cabeça daquele vídeo. Posto no YouTube. Um monte de gente barulhando a nossa orelha. Ela já é uma menina difícil de lidar. Mas eu acho que... Eu postei vídeo? Postou. Que jeito, velho. Tô falando pra você. Chegou em mim os vídeos. Não, acho que não. Chegou. Acho que não, hein. Tenho certeza que chegou. Eu vi. Não quero saber. Só quero ver o jeito que a gente vai resolver arrancar esse vídeo do ar. Mas cara, eu não tô muito lembrado. Mariana. Mariana. Ela era o que, sua? Minha namorada. É a sua namorada? Minha namorada. E vocês tão bem? Não, nós não tá bem. Ô, louco. Culpa sua. Ah, culpa minha. O que que eu tenho a ver? Culpa sua, irmão. Você não foi grosseiro com ela não? Tato ela mal? Foi alguma coisa? Acho que não. É do nada, né, velho? Do nada. Não, não. Só quero saber o jeito que a gente vai resolver. Se você vai apagar esse vídeo ou não vai. Cara, que eu tô tentando... Eu vou tentar voltar aqui. Tô tentando lembrar que vídeo que é, sabe? Não tá me lembrando aqui na cabeça agora. Não. Eu posso tentar ver, mano. Você tem um vídeo aí pra mostrar? Não, eu posso procurar aqui. Você quer me mostrar? Se quiser me mostrar. Pera aí que eu vou pegar aqui pra você ver. Esse aí não é eu não. Esse aqui, ó. Esse aí não é eu não. Esse aqui, ó. Esse aí não é eu não. Oi, você. Não, esse aí não é eu não. Não é eu não. Só quero saber o jeito que a gente vai resolver. Não, esse aí não é eu não. Não, vai resolver. Esse é um cara que parece eu. O cara parece eu, mas não tem nada a ver. Não, não tem certeza. Olha, esse cara é mais bonito, mais magro. O maluco do posto, que é você que mora aqui. O maluco do posto. O que que o cara do posto fez? Perguntei, ele mostrou o vídeo pra mim também. Não, mas esse cara aí tem nada a ver. Esse aí é o Michael021, né? É, você não é? Não, não sou eu não. Não sou eu não. Pô, irmão, você tatuou a gente com essa pessoa. Não, mas esse aqui é Rena. Eu fiz um chiclete. Aqui é Rena, irmão. Fiz um chiclete. Não, não tô não, pô. Não, só quero saber de uma coisa. A gente vai resolver isso aqui. Ou eu vou voltar e eu vou resolver do meu jeito. Não, vai. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas esse cara aí não é eu não. Acho que esse aí é outro, hein, velho. Como que é o nome daquele outro youtuber, daquele Londrina? É um cara bem grande. Não, é outro cara. Outro cara mais famoso. É outro cara, velho. Não é aqui. Não é aqui. Acho que você tem que ver lá, viu? Meu relacionamento tá acabando por causa de você. Não, pô. Eu vou tentar ver isso aí. Você vai apagar esse vício. Eu vou voltar aqui. Eu vou tentar ver. Vou tentar ver. Tá entendendo? Não, beleza, beleza. Então demorou. Mas isso aí não é eu não, velho. Isso aí tá errado. Não, fica tranquilo, velho. Fica em paz, fica na paz. Vou voltar e você vai resolver do meu jeito, irmão. Chumarinha, velho. Ih, cheguei. Ih. Ih. Qual que é a fita? Cara, mano. Pô, mas você meteu o louco nele também, velho. É a fita do Uber lá do casal, não é não? É. É, né? Aham, ele não. Mano, porque o jeito que ele falou ali veio muito na cabeça que era desse bagulho. Aí, o cara do posto falou pra ele onde eu moro. E é isso mesmo que eu entendi? Você entendeu? Eu sei também. Foi isso aí, mano. O cara do posto falou pra ele. O cara do posto falou onde eu moro. Pô, quase falei o nome de outro YouTube. Falei, não. Eu vi, você meteu o louco nele. Não, eu não. Nem sou. Rapaziada, mano. Do nada, velho. Do nada. Tipo, eu estava ali pensando em umas gravações, né? E aí, do nada, o telefone que ia se tocar, esse cara, mano. E mais uma vez, né? O problema com o negócio de vídeo online. Não, tira o vídeo. Não sei o que do vídeo. Pô, mas deixa o vídeo, velho. Não mostrou o rosto? Não mostrou quem que é? Será que ele está falando a verdade, mano? Ou será que ele só está de perreco? Você acha que a mina dele deu uma briga por causa disso? Ah, deve ter dado, né? A mina deu em cima de você, pai. A mina que deu moral. Ah, ela não deu tão em cima de mim. Ela perguntou se eu fazia viagem particular. E ele não gostou. Eu ofereci uma balinha. Fui dar a balinha para eles. Ele jogou a balinha no meio do carro. Não sei, mano. Sinceramente. Eu estou em choque, velho. Segunda vez já que o povo veio na porta de casa, hein? Ainda não. Não é só problema, velho. De esse jeito eu vou ter que deletar o canal. Deletar o canal, não é fácil. Parar com as pegadinhas e deletar o canal. Não, não. Deletar o canal. Parar com as pegadinhas. Vamos parar com o quê, velho? Na hora que eu faço uma pegadinha, dá esse problema, mano. Por isso que eu peço, mano. Deixa o like. Deixa o like. O bagulho é triste, velho. É triste. Vou fazer o seguinte, mano. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vamos lá para dentro. Vamos fazendo essas coisas. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se eu devo tirar esse vídeo. Afinal, é o vídeo do Uber que eu acho que ele está falando. Tenho quase certeza que é o vídeo do Uber. Então, deixa aí nos comentários se vocês acham que eu devo tirar ou não. Porque eu vou pensar a respeito aqui do que eu faço. Beleza? Bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu e fui.